Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a fazer um tapete oval. E pra isso, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Um novelo de malha de qualquer espessura, tá? A minha espessura é essa, a espessura que eu tenho aqui nesse momento, não é uma espessura muito larga, mas é uma espessura fina, que é compatível com uma agulha de 7 milímetros, tá? Essa é uma agulha de 7 milímetros. Então, você pode fazer qualquer tipo de agulha, qualquer tipo de espessura de fio. Se o fio for muito grosso, você coloca, faz com uma agulha um pouco mais grossa. Então, sempre você pode comparar. Não existe uma receita fixa, pré-determinada, porque você pode aproveitar qualquer tipo de fio de malha e qualquer agulha que você tenha em casa. Você pode até fazer um tapete desse com linhas mais finas, só que você vai ter que aumentar a quantidade de pontos e a agulha vai ter que ser mais fina, o trabalho vai demorar um pouco mais. Com o fio de malha, o trabalho, ele é mais rápido, né? Você faz de forma mais rápida, você acaba mais rápido. Então, nós vamos começar aqui, pegar o início do fio aqui, tá? E fazer uma laçada pra gente poder começar, tá bom? Laçada básica, normal, onde você envolve o fio curto fica pra cá, você envolve um com a ponta do fio na outra, enfia a agulha na sua laçada, puxa uma laçada por dentro dessa laçada que você já tinha feito, e aí você já tem o primeiro ponto, onde você vai apertar, deixar ele bem firme, para que o seu trabalho fique bem firme. Como é um tapete, ele tem que ficar bem firme, certo? Como que você começa? Eu vou fazer 29 pontos na minha primeira carreira, que a gente chama de 29 correntinhas, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí 29 correntinhas, tá? Eu tô com as 29 correntinhas aqui, ok? Depois que você terminar as 29 correntinhas, você vai começar a fazer o seu trabalho, que é a formação do tapete, tá? Então, você vai puxar a sua laçada, o seu ponto, e vai introduzir na quinta correntinha. Vai contar um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, você introduz e faz um ponto alto. Pra quem não se lembra, tá? Eu tô tentando ser bastante didática, que houve solicitação pra isso. A gente vai, no ponto alto, sempre dar uma laçada antes de introduzir na correntinha. Puxa. Fica com três pontos na agulha. Puxa uma nova laçada. Fica com dois pontos na agulha, e depois fica com... Esse é o ponto alto, certo? Então, aqui você já tem dois pontos altos, porque essas primeiras correntinhas que ficaram aqui, já ficam formando um ponto alto aqui, e aqui é o segundo ponto alto. Você vai trabalhando assim, até o final da sua... Aqui de volta, e tá aqui, ó, todo o meu trabalho com os 29 pontos altos, nas 29 correntinhas. E aqui no final, né, eu fiz esse ponto alto aqui na minha última correntinha, certo? Sendo que pra que eu possa fazer a voltinha do tapete, aquela volta do tapete pra ele poder ficar oval e não reto, eu vou inserir neste mesmo, nessa mesma correntinha, mais seis pontos altos. No total, então, eu vou ter sete pontos altos nessa correntinha, correto? Então, eu já tenho esse aqui, eu vou introduzir aqui, vou fazer mais um, certo? Vou fazer bem devagar, pra todo mundo acompanhar. Um ponto alto. Três, dois, cinco. Seis. Então, desse jeito, eu já fiz aqui a minha voltinha do trabalho, certo? É onde vai ficar fazendo aquela volta oval do tapete. Isso aqui, esse tipo de trabalho, serve até pra você fazer fundo. Fundo de cachecô, fundo de caixinhas pra colocar equipamentos de bebê, né, de tocador de bebê. Serve até pra algumas bolsas, você pode fazer assim também. Às vezes, com um pouco menor de quantidade de pontos, mas você faz no mesmo processo. Bom, aí eu tenho aqui o trabalho, certo? Minha voltinha ficou aqui, e eu tenho aqui o meu trabalho, a continuidade do trabalho. Eu vou fazer em cada ponto alto desse, mais um ponto alto, até chegar ao final. Até chegar aqui no final. Eu vou fazer aqui, então, e depois eu volto pra continuar. No final, tá vendo? O outro lado já tava pronto, com a minha voltinha. Cheguei aqui no final, vou fazer também a continuação do tapete, fazendo a mesma voltinha que eu fiz do primeiro lado. Certo? Pra eu poder ficar com aquela parte ovalada. Pra que eu possa fechar aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui, bem no final, que é na terceira correntinha, que ficou lá embaixo, pra eu poder fechar o trabalho. E eu vou fazer isso, fazendo um ponto baixíssimo. Pra quem não sabe, um ponto baixíssimo, com os iniciantes, é só você dar uma laçada, passar pela primeira argolinha, e esse mesmo ponto, você passa pela segunda argolinha. E você fecha o trabalho aqui. Certo? Agora, eu vou fazer mais três correntinhas, pra dar continuidade e começar a próxima carreira. Três correntinhas, que vai funcionar como o meu primeiro ponto alto no início da próxima carreira. E eu vou fazer, novamente, mais um ponto alto em cada ponto alto de base, pra que eu possa dar continuidade ao meu tapete. Sendo que, pra que a gente possa fazer um acabamento um pouco diferente, eu vou introduzir a minha agulha. Quando você tá com um trabalho assim, você, normalmente, você pode escolher introduzir diretamente aqui no ponto alto, ou você pode introduzir aqui atrás, que você vai ficar com essa linhazinha aqui na frente, fazendo um trançadinho na frente do seu tapete. Vai ficar um acabamento bonitinho. E é o que eu vou fazer agora. Eu já tenho aqui o meu primeiro ponto alto, vou fazer aqui o meu segundo nessa argolinha de trás. Tão vendo? Tem a da frente e a de trás. Eu vou colocar na argolinha de trás. Faço aqui o meu segundo ponto alto da próxima carreira. Certo? Então, aqui já tem um ponto alto que foram as trancinhas que eu fiz, as correntinhas. E aqui tem o primeiro ponto alto na argolinha de trás. Aqui no final dessa carreira, aí, automaticamente, eu cheguei aqui na minha curvinha, certo? Onde eu coloquei aqui vários pontos altos dentro da mesma trancinha, né? Na mesma argolinha. Certo? Então, eu fiz aqui um ponto alto que corresponde ao primeiro ponto alto dessa argolinha, em cima dele. Certo? No segundo ponto alto, eu vou fazer um aumento. Eu tenho que continuar fazendo um aumento aqui, pra que o trabalho não fique assim. Se eu não fizer o aumento, ele vai ficando assim. Que é o que a gente faz em bolsa. Como é um tapete, ele vai ficar aberto. Pra que ele fique aberto, eu tenho que fazer os aumentos aqui, pra fazer a minha curvinha. Então, no segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Fiz um primeiro ponto alto aqui nesse primeiro ponto aqui da carreira de base. No segundo ponto da carreira de base, que é o que tá aqui dentro dessa argolinha aqui, onde eu fiz aqui de sete pontos, eu vou fazer dois pontos altos. Então, tá aqui a argolinha de trás do segundo ponto de base, eu faço dois pontos altos. Um, dois. Então, eu já tô começando aqui a fazer o aumento, tá? No terceiro ponto, eu também faço mais dois pontos altos. Que é aqui nessa argolinha de trás do terceiro ponto. Novamente, eu faço, pego a argolinha de trás, e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Certo? Então, no primeiro ponto aqui, eu fiz um ponto só. No segundo ponto, eu fiz dois. No terceiro ponto, eu fiz mais dois. Bom? Agora, no quarto ponto, que é o que fica bem no meio, bem no centro do trabalho, eu vou fazer três pontos altos. Bem no centro do trabalho, então, eu faço três pontos altos na mesma argolinha. Que é pra fazer o aumento dessa carreira. Certo? Tem três pontos aqui. E no próximo ponto, que ainda é dentro daquela carreira de base, onde eu fiz os aumentos embaixo, eu vou fazer mais dois pontos altos. Pra repetir o que eu fiz do outro lado. Vou na argolinha de trás novamente. Pra não atrapalhar o acabamento, né? E faço dois pontos altos. Esse é o quinto ponto, certo? No sexto ponto, eu também faço mais dois pontos altos. E no sétimo ponto, que corresponde àquele primeiro ponto do outro lado, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui a minha curvinha, a curva do meu trabalho. A curva do tapete, certo? Agora, eu vou continuar a carreira até o final, fazendo novamente um ponto alto em cada carreira dessa aqui, do ponto de base, da carreira de base. Sempre, pegando sempre na argolinha de trás, pra fazer o mesmo acabamento que eu fiz do lado de cá. Aqui vai ficar com o mesmo acabamento. Vou fazer até o final, e depois eu volto. E aí E aí E aí